A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, nesse ano, vai trabalhar exatamente três temas que são extremamente interligados, que é a sustentabilidade, erradicação da pobreza e a economia verde. Esses temas, eles são interligados no sentido de que é preciso dar as bases econômicas para garantir a sustentabilidade e essa sustentabilidade também não é só uma sustentabilidade ambiental, mas ela deve gerar uma sustentabilidade também social. Então, a linguagem, o fio condutor é exatamente esse, como é que nós geramos desenvolvimento, desenvolvimento sustentável e que seja um desenvolvimento que distribua riqueza e bem-estar. Então, eu acho que esses três temas, eles são extremamente importantes para definir o nosso caminho de desenvolvimento para as próximas décadas.